...prisão de integrantes de uma quadrilha, essa quadrilha seria de São Paulo, mas estaria aplicando o golpe do novo número aqui no estado de Goiás. Ou seja, um crime muito comum, mas que infelizmente continua fazendo muitas vítimas. Normalmente existe uma integração entre criminosos de um estado e do outro, né? Oi, Eloares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Exatamente, viu? Esse grupo criminoso é daqui de Goiás e fez várias vítimas no estado de São Paulo, por isso teve essa interação das polícias civis lá de São Paulo e também aqui de Goiás. E eu começo falando aqui com o delegado lá de Ribeirão, de São José, do Rio Preto, perdão, Renato Gomes, se vocês conseguiram aprender que tipo de material que possa provar estes crimes, né? Como essas denúncias chegaram até vocês também? Bom dia mais uma vez. Bom dia. A operação é fruto de uma investigação que foi, desculpa, teve início em São José do Rio Preto, no primeiro distrito policial. Dois inquéritos foram instaurados após as vítimas registradas por latim de ocorrência, né? Por terem sido vítimas de crime de estelionato. O projeto está quebrado, outra conversa, e pede a transferência do valor. Nós identificamos que os recebedores desses valores residiam em Goiânia, apareciam de Goiânia, em Trindade. Após esse levantamento, então, nós solicitamos a expedição de mandato de busca e apreensão, que foi definido pelo Poder Judiciário de São Paulo. E, então, nessa data, nós viemos aqui para poder dar cumprimento a esses mandatos. Nós cumprimos esses oito mandatos com o apoio operacional da Polícia Civil de Goiás, um apoio incondicional do Dr. Paulo Ludovico. E nós conseguimos apreender vários aparelhos celulares, cartões bancários, e também conseguimos ouvir as pessoas que estavam envolvidas. A investigação vai ter continuidade, vai se desenrolar ainda em mais outras etapas. E o objetivo é identificar para que eles possam ser responsabilizados criminalmente pelos crimes cometidos. O senhor disse que houve alguns suspeitos, né? Alguém foi preso e por que ainda não teve essa prisão? Ainda não foram presos porque o objetivo é a constatação da materialidade, identificar quem realmente foram os autores do delito, quem foram os partícipes. A partir disso, nós vamos identificar a autoria e criminalizá-los. A gente vê muitas vezes que essas pessoas, esses criminosos, agem de dentro da própria cadeia. Nesse caso, aconteceu também? Não, não identificamos nenhum que tivesse sido cometido dentro de algum estabelecimento prisional. A gente está aqui também com o delegado da DEIC, aqui de Goiás, o Paulo Ludovico. O delegado conta para a gente a importância dessa integração, né? Porque muitas vezes o bandido comete um crime em um estado, com vítimas de outro, acreditando que não vai ser punido, que não vai ser encontrado até, né? E a gente vê que não é bem assim, né? Bom dia, bom dia, Loares, bom dia, telespectadores. Como você bem frisou, não vai ser bem assim e não será bem assim. Ações integradas como essa, com a Polícia Civil de São Paulo, aconteceram também já com a Polícia Civil de Mato Grosso, Polícia Civil do Amazonas e várias outras polícias civis. O criminoso, ele acredita que estando aqui em Goiás ou em outro local e a vítima, em outro estado da federação vai ficar impune, mas não é verdade. Tanto é que esse ano aqui a DEIC, só o grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, já prendeu mais de 110 pessoas. Ano passado foram mais de 126 pessoas. Então, o recado que a gente deixa para a população, é importante não se aventurar nesse tipo de crime, principalmente o golpe do novo número. Vocês noticiaram bastante, esse ano deu uma diminuída, mas a integração, o principal aspecto, a integração entre as polícias vai fortalecer ainda mais o combate a esse tipo de crime. Infelizmente, esse tipo de golpe, muitas vezes, a gente noticia aqui em Goiás, né? Organizações daqui de Goiás, tem um motivo especial? A polícia sabe se são as mesmas pessoas envolvidas ali ou são grupos diferentes? Hoje é uma tônica em todo o Brasil que a criminalidade violenta tem migrado para o crime de estelionato, acreditando na impunidade. Contudo, como eu bem disse, agora não é verdade, né? A gente tem aí feito várias operações e agora isso vai se intensificar ainda mais, porque existe uma verdadeira rede entre as polícias judiciárias de todo o Brasil. Então, ações como essa, o pessoal de São José do Rio Preto, outras cidades e outros estados do Brasil, têm nos procurado para prestar não só o apoio operacional, mas para nos fornecer o apoio operacional. O recado é esse, não se aventurem a fornecer contas bancárias para a prática de delitos. E apesar de ser um golpe muito noticiado, muita gente ainda cai neste golpe, né? Qual a orientação que o senhor pode passar para que as pessoas não acreditem, não confiem nesse tipo de golpe? Nós não nos cansaremos de passar as dicas, né? A primeira dica, nunca faça essa transferência de forma imediata. Aquele cidadão que entra em contato contigo, isso de fato não é um fato muito comum. Está acostumado a pedir dinheiro via WhatsApp? Entra em contato via ligação convencional, certifique se aquela pessoa é o seu parente ou o seu amigo. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. A segunda dica, caso tenha sido vítima, entre em contato imediatamente com o banco e informe sobre o crime. E, posteriormente, procure uma delegacia mais próxima e faça o registro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Olá, Ares, eu volto com você aí no estúdio. Patrícia, só uma dúvida, né? Talvez tanto o delegado de Goiás quanto o de São Paulo poderia ajudar a gente. O judiciário tem sido rápido na hora de autorizar o bloqueio de uma conta, de tentar descobrir alguma coisa. Por exemplo, a polícia tem ali um suspeito. A justiça tem agido rápido para liberar essas autorizações para quebra de sigilo bancário e telefônico para saber onde os bandidos estão e quem são os donos das contas? Vou falar aqui com o delegado Renato. O delegado Oluares quer saber o seguinte lá do estúdio. A justiça tem sido rápida a autorizar ali quebra de sigilo, seja bancário, seja telefônico? A justiça tem dado esse apoio para chegar na identificação o mais rápido possível desses envolvidos? Tem, tem sido sim. Nós temos tido apoio também do Poder Judiciário, tanto na concessão de pedidos de busca e apreensão, quanto também na quebra de sigilo. Sigilo bancário, sigilo telefônico, o que também é imprescindível para a investigação.